Olá galera do canal, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo e vim trazer pra vocês hoje um vídeo falando sobre clareamento dental, tá? Eu vim trazer esse vídeo, por quê? Porque eu recebi de presente da clínica Rafael Brandão, lá em Leos, aqui, tá aqui o molde, um clareamento dental pra mim, dentário dental, que é o Whiteness Simple, tá? Que é pra você fazer em casa, existem outros métodos de clareamento, que não são feitos em casa, que são feitos a laser, e que daí você faz em somente uma ou duas sessões com o dentista, que talvez em um tempo mais remoto depois eu possa estar testando, mas por enquanto vamos ficar com esse aqui, que vai demorar mais ou menos duas semanas, tá? Então eu vou falar dele rapidão, porque eu procurei um pouquinho na internet, sabe mais, e vi que tinha gente explicando e tal, mas não vi um vídeo bom assim, mostrando rapidamente como é que funciona. Então, primeira coisa, o Whiteness Simple aqui, tem também o Whiteness Perfect, ou o Whiteness... Ah, e tem um outro ainda, eles têm uma graduação aqui, tá? Uma porcentagem do peróxido de carbamida, ok? Então o meu é 16%, tá? Então, dependendo dessa porcentagem aqui, o tempo de aplicação vai variar. Mas primeira coisa, todo clareamento dental, gente, vai deixar sua boca, seu dente mais sensível, porque ele vai estar agindo, ele vai ser um pouquinho, tipo, abrasivo. Então você tem que tomar muito cuidado para não fazer demais, tá? E acabar prejudicando o dente, deixando o dente mais fraco, porque ele realmente vai enfraquecer um pouco o dente. E você deve sempre fazer com acompanhamento também do dentista, não vá fazendo na louca. Esse de carbono, de carvão, né, que está tendo agora o negócio preto, isso aí é péssimo, tá? Usar bicarbonato de sódio também sempre não é bom, isso aí enfraquece demais o dente. Pode ser que clareie também, mas enfraquece muito mais. E esse aqui, ele vai estar sendo o que esse e o a laser, principalmente, também, vão estar sendo a dose certa para você não enfraquecer o dente, clarear ele, enfraquecer o mínimo possível, tá? Mas como é que funciona? Você vai ter que pegar esse gel, você pode comprar ele, ele não é um medicamento, então você pode comprar sem receita, se você quiser, com o seu dentista, ou pode comprar lá pela internet, até. No meu, no caso, tinha três, ele me deu mais uma, tá? Caso eu precisasse, então vem quatro dessas seringuinhas aqui. E você tem que fazer um molde da sua boca, para poder estar aplicando ele. Aqui é a parte de cima, eu acho. Você pode fazer ele com o dentista, ou você pode também ir diretamente numa pessoa que faça prótese, ou um laboratório, alguma coisa assim. Mas, geralmente, o mais fácil de ir no dentista, ele vai tirar lá o molde e enviar para que seja feito isso, ou se ele tiver um protesista dentro da clínica mesmo, vai fazer na hora. Mas, beleza. Daí, como é que é muito simples isso aqui, tá? Você vai tirar essa bisnaguinha aqui da frente. Aí. Tirou. Tá? E você vai colocar a bisnaguinha para poder estar aplicando o produto, tá? Em seguida, eu vou pegar o meu molde aqui da boca, tá? E o importante é você aplicar na face do dente. Ou seja, aqui a parte externa, né? Aqui vai ser a frente do dente. Que você quer que fique claro que é a parte que a gente vai estar vendo, tá? No meu caso, ele já fez o molde só até os premolares. Então, eu aplico em todos eles. Porém, se você tem um molde maior, você aplica só até o premolar, tá? Você vai aplicar uma gotinha só. Porque se o gel passar por aqui, ok? Se ele extravasar dessa área aqui, vai cair na sua gengiva. E se cair na sua gengiva, vai arder. Então, você pega e vai aplicando. Ai! Eu não tô conseguindo ver direito por causa da posição da luz. Você aplica um pouquinho nessa... Na face. Vai gel, vai gel, vai gel. Aqui na face. Ok? Tá focando, gente? Apliquei na face só um pinguinho. Em seguida, o que é que eu faço? Eu espalho com a pontinha mesmo aqui. Pra que fique na face do dente. Não precisa ficar embaixo. Tá? E é só uma gotinha mesmo. Não precisa estar colocando muito, não. Um dente menor, você coloca mais. Um dente maior aqui, eu vou estar colocando um pouquinho mais. O importante é cobrir aqui. Eu vou fazer isso aqui em todos os dentes da parte superior. Se eu quiser fazer da inferior, ao mesmo tempo. E vou conseguir colocar em seguida na minha boca. Depois que eu apliquei todas as facetas aqui. Tá? Na face de cada dente, separadamente. Esse aqui é o inferior. Eu vou pegar e vou colocar, encaixar na minha boca, tá? Beleza. Uma vez que eu encaixei, que ele vai estar lá encaixadinho. Pode ser que mesmo eu aplicando uma quantidade pequena. Extravase um pouquinho aqui do gel, tá? Se eu aplicar demais. Se isso acontecer e eu já cair na minha rejeva. Quando eu tiver com um negócio na boca. Eu vou colocar isso aqui que eu não pôr gel. Coloquei na minha boca. Você vê que é difícil falar com isso. Eu vou, se está vazou, eu vou limpar aqui com a escova de dente. Ó. Pra poder tirar o excesso da gengiva. Pode ser até com algodão se você quiser. Eu tenho uma escova só pra isso. Uma vez também que eu coloquei. Eu vou ter que ficar algumas horas com isso aqui dentro da boca. No caso do Whiteness Simple, tá? Que é esse aqui, é 16%. Eu vou ficar entre 2 a 4 horas. Eu vi em muitos vídeos, inclusive dentistas, dizendo pra você passar a noite com ele. Você pode? Sim, você pode. Porque ele é super fraquinho. Somente se você tiver o 10%. Então, pode tranquilo. Porém, o fabricante recomenda um período de 2 a 4 horas, tá? E daí você vai ter que fazer isso todo dia, durante 2 a 3 semanas, dependendo do grau. Mas tem que tomar cuidado porque o dente da gente não é 100% branco. E tem gente que tem um dente já que é mais amarelado de verdade. Ele é de qualquer jeito. Então, não vai adiantar. Ele não vai clarear algo que é escuro, entendeu? Se o seu dente escureceu por causa de café, cigarro, Coca-Cola, vinho, é uma coisa. Se o seu dente já é meio amarelado, você pode fazer durante um mês, uma vida. Não vai ficar branco. Então, tem que tomar cuidado também. Não fazer demais. Você vai acabar enfraquecendo ele e não vai mudar a cor. Mas, pode dormir. Pode. Porém, se você dormir, você pode passar um período de 8 horas, o que vai ser muito. Meio perigoso. Então, se você tem receio, faça 2 a 4 horas antes do começo. Durante os dias, você tem que fazer todo dia um pouquinho chato. Você não deve falar quando você está com isso aqui. Evitar conversar para não salivar a sua boca. E por isso que eles recomendam você fazer à noite muitas vezes. Pode mais. Se você tiver a outra classe de gel, que é o class, não, que é o de 22%, esse período já é menor. É de 1 a 2 horas. Se você tiver o white class, que ainda é outro gel, é menos de 1 hora. Então, não é para botar à noite. Então, tem que tomar cuidado qual tipo de gel, especialmente se você comprar você mesmo, você tem que tomar cuidado para saber quanto tempo realmente você pode deixar ele. Porque vão ter o gel de peróxido de carbamida, ele demora mais, porque o reagente tem que entrar em reação e tal. E virar peróxido de hidrogênio. Porém, tem gel já de peróxido de hidrogênio, que é esse white class, que você tem que usar menos tempo. E se você deixar mais tempo, pode ser super perigoso, tá? Então, fica aí a dica, tome cuidado com esse tempo, que foi a coisa que eu mais vi estranho de muita gente dizendo para passar a noite, sendo que às vezes pode ser que passar a noite inteira com um gel 22% vai ser muito, tá? Então, o tempo de aplicação é muito importante. Uma vez que você aplicou, retirou, no seu caso de manhã cedo ou depois que você usou, você vai ter que alvar ele e pegue uma escova também para escovar por dentro, para retirar o gel que sobrou, a saliva que ficou também. Ok, galera, qual cuidado você tem que ter quando você está fazendo esse tratamento e até mesmo antes de começar o tratamento? Se você é fumante, você não pode fazer. E isso aí eu vi muito dentista oferecendo esse tratamento para poder ganhar um dinheiro também, né? Para gente que fuma, sendo que você não pode fazer o tratamento se você estiver fumando. Então, a primeira coisa, você tem que parar de fumar e ter certeza que você parou de fumar para em seguida você começar. Porque se você começar a fumar durante o período do tratamento, isso é péssimo. Se você começar a fumar depois, também, o que vai acontecer? O produto e também o clareamento a léser, o clareamento a léser, esse que é a vantagem, ele abre um pouquinho menos, ele abre os poros do dente. Mesma coisa faz o bicarbonato que detona e aquele carvão também é pior ainda, ele é super abrasivo, arranca todo o esmalte do seu dente, mas ele abre os poros ali do dente. Então, tira a sujeira, tá? Mas deixa o poro aberto. Então, se você vai lá e bota alguma coisa suja logo depois, aquilo ali se incruja no seu dente. Principalmente se for durante o tratamento, você pode ter certeza que a gente vai ficar mais amarelada ainda do que ele era antes. Se for depois, depois de alguns meses do tratamento, tal, pode ser que menos. Mas o ideal é que você não fume antes já de começar o tratamento, durante e depois. Se você, durante o tratamento, o dente vai ficar mais sensível, vai ficar também mais os poros abertos. Pode ser que a sujeira se incruste mais. Então, você tem que evitar beber e comer qualquer coisa que tenha uma coloração muito forte. Nesse caso, que deixe marcas, né? Vinho, café, Coca-Cola e até algumas comidas assim pigmentadas que podem deixar uma coloração muito forte, muito avermelhado, ou como um vinho muito roxo, ou preto como um café. Porque pode ser que essa sujeira aí desses alimentos entrem nesses poros e fiquem. E vai deixar o seu dente com o asteque também amarelado. Pode ser que durante o tratamento também, se você tiver alguma rachadura, alguma coisa no dente, apareçam marcacinhas no seu dente. Isso aí a ver, tá? É bom que o médico olhe antes o dentista, se não tem nenhum problema que pode estar sendo provocado pelo o gel. E daí teve gente aqui no YouTube já conselhando a galera a ir comprar lá o gel na internet, fazer a moldura com o protesista e tal. Porém, eu acho que é meio complicado você fazer isso assim na louca. Então, é melhor você consultar sempre o dentista, pelo menos antes, quando fazer o primeiro molde, antes de fazer a primeira aplicação. E também é uma coisa que você não tenta fazer aí direto, não, tá? Você faz e depois de muito tempo você vai fazer de novo. Então, fica aí a dica, galera, pra quem quer fazer clareamento em casa, tá? Evita esses produtos aí que a gente compra na internet, que esfrega, que não sei o que. Isso aí é péssimo. Funciona, mas destrói com o seu dente, depois vai ficar pior ainda, tá? E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. Não deixe também de comentar o que é que você acha aqui, se com você o que aconteceu, se você está pensando em fazer, olha o que foi que você achou, qual outro produto que não seja dessa marca que você viu, se é confiável ou não, tá? Essas aqui são as mais utilizadas. Mas eu vi que tem outras coisas aí na net rolando bem mais barato também, outros gels aí. Então, tomar cuidado com essas coisas. Mas se você comprou, qual foi a experiência? Deixa aqui nos comentários e não deixe, não deixe de curtir o vídeo. Ah, curtir o vídeo, se inscrever no canal e não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal também, ok? Muito obrigado pela sua audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!